Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês quais são os meus livros favoritos de alguns autores. Eu escolhi os autores onde eu li mais de três livros, ou no caso de autores de série, que eu tenha lido mais de três séries ou mais de três sagas. Porque várias séries têm mais de três livros, então curtam o vídeo e se inscrevam no canal se você é novo por aqui. Eu vou deixar aqui nos cards também uma playlist com os meus livros favoritos. Tem vários vídeos assim aqui no canal, então depois vocês podem assistir eles. A Colin Hoover é uma autora onde eu li a maioria dos livros dela. E até o momento que eu estou gravando esse vídeo, porque nesse mês eu ainda vou ler mais um livro dela, então talvez isso tenha mudado. Mas por enquanto, o meu livro favorito dela é Assim Que Acaba. Esse livro aqui mexeu muito comigo, ele me fez refletir sobre muitas coisas, ele me fez compreender muito o que a personagem estava passando aqui, que é algo muito real, que acontece infelizmente com muitas mulheres. Então foi um livro que me ensinou muito, foi um livro que me tocou muito, e foi um livro escrito da forma certa, sabe? De uma forma que eu indico que todo mundo leia esse livro. Então por isso que ele é meu favorito da autora. Eu não vou contar muito sobre a história dele, porque já tem um vídeo aqui no canal falando sobre esse livro, e um outro que é favorito da autora também, que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês verem. A Raybon Rowell é uma das minhas autoras favoritas também, eu li todos os livros dela. E o meu livro favorito é Fangirl. Aqui nós temos uma menina que tem uma irmã gêmea, e depois que ela vai pra faculdade, a irmã dela quer meio ficar separada, porque elas sempre viveram juntas. E daí ela acaba se sentindo sozinha, porque ela sempre esteve com a sua irmã. E ela também é uma menina que escreve fanfics. E uma coisa muito legal é que aqui dentro do livro, tem partes da fanfic dela. E depois a Raybon Rowell escreveu um livro, na verdade é uma série de livros, da fanfic da Cat, que é o livro Carry On, que vai ter uma continuação. Eu gostei muito desse livro, porque eu acabei me identificando com a Cat, em muitas coisas da personalidade dela. E eu achei a história, assim, muito fofinha, tem um romance também muito fofo. Eu gostei muito desse livro, gente, eu quero reler ele também, porque já faz um tempo que eu li. Eu li alguns livros do David Levitan também, e o meu favorito é Todo Dia. Nesse livro aqui nós temos um ser, que é chamado de A, aqui, ele não tem gênero. Cada dia ele acorda em um corpo diferente, na vida de uma outra pessoa, e ele vive aquele dia no corpo dessa pessoa. Tem dias que ele acorda no corpo de um homem, outros no corpo de uma mulher. A única coisa definida é que a idade sempre é a mesma idade no qual ele tem. E daí um dia ele acaba se apaixonando por uma menina, e daí fica aí, né, como que ele vai viver esse amor se todo dia ele é uma pessoa diferente. Ele é um livro muito, muito interessante. Ele aborda vários temas, porque cada corpo que ele acorda, aquela pessoa tem uma vida diferente, tem problemas diferentes, e isso faz com que o livro traga vários assuntos no meio disso. Então acaba sendo um livro bem especial, um livro bem legal, e o romance também é bem fofo, e é o meu favorito do autor. Eu já li vários livros da Jane Austen também, das grandes obras dela, eu só não li Mansfield Park, por enquanto. E o meu favorito é Orgulho e Preconceito. Eu também favoritei Persuasão da autora, mas esse daqui é o meu favorito entre os dois. Porque aqui nós temos um romance que te conquista bastante, e ele acaba meio que tendo uma reviravolta, porque você imagina uma coisa no começo, e depois você, junto com a personagem, acaba descobrindo algumas coisas, e você muda totalmente de opinião. E o livro é muito bem elaborado nesse sentido, sabe? Então entre as outras histórias da autora, essa foi a história que eu mais gostei e mais fiquei feliz depois da leitura. John Boyne é um autor que eu li muitos livros dele, e eu quero ler todos os livros que ele escreve, porque eu acho a escrita dele fantástica. Eu não tenho certeza, eu tava meio em dúvida entre os livros dele, porque a maioria eu favoritei, mas eu acho que é o pacifista. Nesse livro aqui nós temos a história de um soldado da Primeira Guerra Mundial, e ele meio que tá escondendo um segredo sobre o que aconteceu na guerra, e ele se lamenta muito por esse segredo, sabe? Ele quer meio que contar pra alguém, e daí fica meio que um mistério, assim, ao longo do livro, pra você descobrir o que aconteceu com ele na guerra. Ele vai contando aos poucos a história dele, e acaba sendo algo bem interessante, assim, ao longo da leitura. O autor conduz a história de uma forma impressionante, porque conforme você vai lendo, você vai entendendo aonde essa história vai parar, e você vai sentindo aquilo chegar, sabe? Eu gostei muito desse livro, da forma que a história foi conduzida, então eu acho que ele é o meu favorito. E a Victoria Schwab é a única autora nessa lista que escreve séries de livros de fantasia, porque ela escreve muita coisa diferente, e eu li todos os livros dela que foram publicados aqui no Brasil. O meu favorito é Vilão. Os outros livros da autora eu não gosto tanto. Eu acho as séries medianas, e aquela dos tons de magia eu até desisti. Então esse daqui, na verdade, foi o único livro que eu mais gostei, assim, mesmo. Aqui nós temos uma história que meio que brinca com quem são os verdadeiros vilões, quem são os verdadeiros heróis da história. E nós temos pessoas que adquirem superpoderes, e nós acompanhamos como que elas vão usar esses poderes, né? Qual vai ser o propósito delas, e o que que também elas são capazes de fazerem pra adquirir esses poderes. Então o livro é bem interessante, e ele vai ter uma continuação. Eu espero que saia esse ano ainda a continuação, porque realmente foi o único livro da autora que mais me empolgou. A Agatha Christie é uma autora que eu gosto muito, e quero ler todos os livros dela, porque eu acho a investigação muito interessante, muito certinha, sabe? É um livro de detetive prático, e muito rápido de ler também os livros dela. E o meu livro favorito é em Não Sobrou Nenhum. Esse livro aqui, gente, é espetacular. Eu surtei quando eu tava lendo ele, com o final dele. E durante toda a leitura, eu ficava especulando muitas coisas. Você não consegue parar de ler esse livro quando você começa ele. Eu acho que é o livro mais genial da autora, e não tem detetive. Os próprios personagens são os detetives. Porque nós temos vários personagens que são convidados a passar um tempo ali numa mansão que fica numa ilha. E eles pensam que conhecem o anfitrião de algum lugar, mas eles chegam lá, e eles descobrem que eles não conhecem quem que é o dono da casa. E por que eles foram chamados pra ficar lá? E daí uma pessoa morre, e outra morre, e vai morrendo um atrás do outro. E o assassino está entre eles, porque eles estão sozinhos nessa ilha. Mais intrigante que isso, eu não sei. Vocês precisam conhecer esse livro. A Sophie Kinsella é uma autora que eu adoro e me divirto muito. Eu quero ler todos os livros dela. Eu já li a maioria. E o meu favorito é Menina de 20. E poucas pessoas conhecem esse livro. Quando fala de Sophie Kinsella, poucas pessoas leram esse livro aqui, que é o meu favorito, gente. Esse livro é muito engraçado. E ele acaba sendo emocionante também no final. Ele me pegou muito de surpresa. Mas ele, assim, é hilário. Eu gosto muito da situação que tem aqui, porque eu me diverti muito. Nós temos aqui uma personagem que acaba vendo o fantasma da sua tia-avó, que ela nunca conheceu. E o fantasma dessa sua tia, tá, na verdade, com uma aparência da época em que ela tinha vinte e poucos anos. Que ela era dançarina de Charleston e tal, dos anos vinte. Por isso que chama Menina de 20. E daí ela fala que ela precisa encontrar um colar dela. Daí as duas, a personagem com a fantasma, sai em busca desse colar. E é muito engraçado as situações, gente. É muito engraçado esse livro. Eu adoro ele. Tenho muita vontade de reler também. O John Green, gente, é um autor, né, que ficou muito famoso e muito hypado. E a gente lia todos os livros dele naquela época. E o meu favorito é A Culpa é das Estrelas. Porque esse daqui foi o primeiro livro triste que eu li na minha vida. Eu nunca tinha lido um livro tão triste assim antes de ler A Culpa é das Estrelas. E esse livro me tocou de uma forma sem explicação, gente. Eu nunca tinha lido um livro com problemas reais, sabe? Porque o câncer, gente, acontece em muitas, muitas famílias. E aqui nós vemos um casal apaixonado com câncer. Foi um livro muito marcante pra mim por conta disso. E por isso que ele é o meu favorito. Poucas pessoas conhecem o Matthew Quick. Mas ele é um dos meus autores favoritos. Porque eu li todos os livros dele publicados aqui no Brasil. E o meu favorito é Todas as Coisas Bela. Porque eu gostei muito da personagem principal. Eu acabei me identificando com ela em algumas coisas, umas peculiaridades que ela tem. Ela é uma personagem, assim, muito culta. E o livro, a história, traz personagens, assim, bem inteligentes. E com diálogos maravilhosos. Eu marquei muitas frases nesse livro, porque ele tem muitas coisas lindas, muitas coisas belas. E a história é muito divertida. Ela fala de um livro, que eles são muito fãs de um livro. E eles acabam conhecendo o autor do livro. Então, tem tudo a ver com o nosso mundo literário também. Eu li esse livro esse ano. Antes desse ano, o meu favorito do autor era O Lado Bom da Vida. Então, esse daqui superou O Lado Bom da Vida. E um autor nacional, onde eu li todos os livros dele, é o Rafael Montes. E o meu livro favorito do autor é Suicidas. Eu não tenho livro aqui, porque eu li ele em e-book. Mas esse livro, gente, foi o primeiro que o autor escreveu. Ele era bem novinho também, quando ele escreveu o livro. E, pra mim, os outros livros dele ainda não superaram esse primeiro. É claro que os outros livros dele são muito bons. O último que eu li dele, Uma Mulher na Escuridão, também é ótimo. Mas Suicidas. Foi um livro muito chocante, muito impactante pra mim. E ele é um dos thrillers mais pesados e perturbadores que eu já li. Ele conta a história de um grupo de amigos que resolvem brincar de roleta russa. Mas daí, em vez de uma pessoa morrer, todos eles morrem. Isso não é spoiler, porque no começo do livro está tendo a investigação pra saber o que aconteceu nessa noite, que todos eles foram encontrados mortos. E daí, aos poucos, vai contando o que aconteceu. E é narrado pelo protagonista que estava escrevendo um livro sobre essa noite. E daí, a polícia tá lendo esse livro que ele escreveu. E daí, gente, a história é sensacional. É um dos melhores thrillers que eu já li. Então, se vocês ainda não conhecem o Rafael Montes, leiam. Porque se você é fã de thriller, vocês precisam conhecer esse autor. E falando em thriller, não podia faltar nessa lista o Stephen King. E o meu livro favorito dele até agora, porque eu ainda quero ler muitos livros dele, é It a Coisa. Esse livrão aqui, de mais de mil páginas, me conquistou o ano passado. Eu aproveitei cada paginazinha. Eu gostei muito do livro. Isso me surpreendeu muito, porque tem alguns livros do autor que eu li e não gostei. Eu até tava meio receada de ler mais livros desse Stephen King. Mas daí, eu fui descobrindo outros livros dele que eu acabei gostando mais. E daí, eu resolvi me aventurar em It a Coisa. E eu pensei que ia ter muitas partes chatas, muitas partes descritivas. Mas eu me peguei fascinada por todas as partezinhas desse livro. Apesar dele ser bem detalhista em muitas coisas, eu gostava de tudo. De tudo nesse livro. Então, ele é o meu favorito. E o final dele, gente, é muito ruim mesmo. Eu não gosto desse final. Mas ele não importa, porque o resto... O resto é maravilhoso. Então, mesmo com o final ruim, o livro acabou sendo o meu favorito. E é isso, gente. Eu espero atualizar essa lista aí pros próximos anos. Eu quero que mais autores entrem nessa lista. Vocês devem ter sentido falta de, por exemplo, Cassandra Clare. Só que eu só li três sagas dela. E como eu falei pra vocês, eu escolhi autores que eu li mais de três. Pra não ficar muito grande essa lista. E provavelmente aí pro ano que vem, ela já entra nessa lista, né? E eu vou poder escolher o meu favorito dela. E de outros autores aí que vocês sentiram falta. Então, me conte nos comentários se vocês gostaram do vídeo. Me conte agora quais são os seus livros favoritos de algum desses autores que eu comentei com vocês. E se você for comprar algum desses livros, usem os links do canal que ficam aqui na caixa de descrição. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!